Agora vamos até a zona da Várzea, na cidade da Praia, para darmos seguimento ao caso de assassinato do jovem Fábio da Moura. Numa entrevista exclusiva, os familiares avançaram que os delinquentes que dispararam contra o jovem Fábio já foram detidos pela polícia. E segundo informações recolhidas no terreno, um dos envolvidos neste caso é o menor que inclusive estava no centro educativo Orlando Pantera. No dia 10 de agosto, o jovem Fábio da Moura foi baleado na zona da Várzea, supostamente por um grupo de delinquentes. Um caso que aconteceu após o mesmo sair do trabalho e depois de encontrar os amigos, como era de costume. Para dar acompanhamento a esse caso, fomos até a casa dos familiares que nos deram informações novas com relação à investigação do assassinato do jovem Fábio da Moura. Segundo avançaram, os supostos delinquentes já foram detidos pela polícia. Sendo um deles menor de idade. A informação que não tem é que eu fui preso, sim. Ele é um menor de 15 anos, ele é lá na Orlando Pantera. Eu cresci por si, ele é lá na Orlando Pantera. Que ele é a única informação que não tem. Mas também é para a boca dos terceiros que não ouve, que é o outro também que está envolvido, também é pecado, que é cerca de três ou quatro. Segundo não ouve ali na casa, vem um rapazinho que tem 15 anos de idade, que estava na Orlando Pantera. Está, vamos lá, me fazer delinquência e vai na Orlando Pantera. Ele está seguindo na Orlando Pantera. Então é largado. É largado. A mim está de mira. Não está flã. Não está indignado, para a moda, que um rapazinho delinquente, cabeça rixo. Segundo, já se falou, já vai na Orlando Pantera. Já é seguido lá, com o psicólogo, com tudo coisa. Ele está largado, que tem alguém para acompanhar na sociedade, pode acessar direito, se você está acompanhando direito na sociedade, se você está contindo de um 15 de semestre. Num final de semana que deveria ser de diversão, acabou sendo trágico. Imagina, deixar os filhos, imagina, nem é que tem a ver com a guerra, nem é que tem a ver com nada. Se o papai vir-te, cabem em casa mais. Ele está ficando ali, nós todos ficam indignados, depois pensam coisas que nunca devem nem pensar de fazer. Fábio não é o único jovem, nem o único praiense a perder a vida pelas mãos dos delinquentes. Revoltados, os familiares apelam por justiça. Não está se perda, mas a justiça está a ser feita. Sim, mas tudo que as famílias que perdem também a César Gang, que não está esperada para a justiça, não está esperada, mas a gente vai. Não está pela, por favor, para fazer justiça para a mulher, que ele está certo. Fábio tinha 31 anos e era tido como um jovem trabalhador e amigo dos seus familiares. Um caso que deixou a zona do bairro de Luto. Juntos da Polícia Judiciária, tentamos obter mais informações sobre este assunto. Inclusive, enviamos um e-mail. Entretanto, até o fecho desta reportagem, não obtivemos nenhuma resposta. Que a justiça seja feita. Este é o apelo dos familiares do jovem Fábio. É o apelo dos familiares do jovem Fábio.